E a gente tem a notícia de que o Buda, lá do BBB, andou ciscando no terreiro alheio e a mulher dele não gostou e disse que vai meter-lhe o pé na bunda. Só que a gente tem uma questão patrimonial bastante importante aí, porque ambos são influencers e fecham aí variados contratos. Enquanto o Buda tá lá no BBB, ele mantém uma relação matrimonializada com a esposa dele, futuramente ex. Nesse caso, se eles são casados em regimes de comunhão de bens, comunhão universal, parcial ou participação final aos aquestos, eu tenho uma divisão desses aquestos durante o casamento. E como ele ainda tá dentro do BBB, até ele sair, aquela união ainda existe, ainda está formalizada e eles vão ter que dividir esses aquestos. Uma péssima notícia aí pra ela. A gente tem uma série de outras complexidades vinculadas a esse caso. Você consegue identificar alguma delas? Comenta aqui, porque ela poderia ser objeto de uma questão na sua prova.